Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, dai-nos uma fé viva e incandescente, como uma brasa que queima e não perde o calor. Senhor, queremos mais do que nunca esta fé viva do Cristo ressuscitado, que venceu a morte e renovou todas as nossas esperanças. Queima, Jesus, todos os impedimentos que não nos deixam enxergá-lo. Meu Deus, permita que todo o pecado seja queimado, todo o pecado que nos cega, que nos paralisa, que nos leva para longe de Jesus, que seja queimado em nome de Jesus. Nós queremos um coração amoroso, contemplativo por Jesus. Deus, revigora a nossa força, a nossa fé e nos proteja, meu Deus, de tudo o mal. Pedimos também a intercessão de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, daqueles que andaram com Jesus, Deus, daqueles que contemplam a face do Senhor, que intercedam por nós, para que não caiamos em tentações, que não caiamos em lugares escuros e profundos. Deus, proteja-nos, 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 Senhor, e que os teus santos e os teus anjos intercedam por nós. Pedimos também ao nosso anjo de guarda, que esteja vigilante ao nosso lado e nos indicando o caminho correto. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. E agora queremos exauração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E pela intercessão da Virgem Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mãe Maria, 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 M